Música Durante a década de 90 os suportivos japoneses definitivamente partiram para a conquista do ocidente A gente está vendo isso através de várias matérias com carros legais E o Honda Civic deu o sol vendido oficialmente aqui no Brasil com o CRX é um deles Essa é a nossa pauta de hoje Música 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 Vocês viram aí no título da matéria Honda Civic deu o sol Por que deu o sol e não CRX? A gente vê muito em alguns anúncios principalmente na internet Honda Civic deu o sol barra CRX Bom a diferença é a seguinte O CRX era vendido nos Estados Unidos com o nome de Civic deu o sol E esse é um exemplar de 1993 que foi trazido nos Estados Unidos via importação independente Então ele é um Honda Civic deu o sol Diferenças principais A primeira delas é o teto Ele é um Targa Ele é um estilo É um carro que tem um estilo legal Meio atemporal como eu sempre digo E a primeira delas sem dúvida é o teto É o Targa No CRX ele é um teto elétrico Até o movimento A abertura e fechamento da capota é muito legal de observar Só procurar aí na internet E dá para achar um deles fazendo isso No Del Sol Que é esse que a gente andou A capota é manual Então retira o teto Retira o teto Targa Solta as presilhas Retira e coloca no suporte que está no porta-malas Aí pode prender ali E está sem o teto tranquilamente Ele é um carro conhecido também por causa do cinema O Velozes e Furiosos Tem um Civic deu o sol Que aparece um branco E é um carro que tem muita referência A participação dele no filme E muita referência de Tannen também Nesse sentido Esse exemplar tem outros diferenciais Como por exemplo as rodas TSW de 16 polegadas E as lanternas traseiras também Que foram substituídas Aquela com fundo laranja por essas vermelhas Uma coisa que eu acho legal No esportivo japonês Eu venho destacando isso em todas as matérias Nesse caso não é diferente Ele é um carro muito compacto Dando uma olhada no interior Desde a padronagem dos bancos Ergonomia é um ponto forte também Então o painel tudo muito simples Console central Transmissão como sempre Muito boa Bem escalonada Já vou falar sobre isso Nas impressões do volante E o volante Por fim Também Ótima pegada O carro ele tem o que precisa Basicamente não esportivo Que tem o que precisa Para você se divertir dirigindo E a outra grande diferença entre eles Está justamente no motor Esse exemplar O Delsol usava dois motores 1.5 e esse 1.6 16 válvulas Motor SOHC Com 125 cavalos Oi pessoal Hoje gravando Com um carro Divertidíssimo Mais um aliás Honda Civic Delsol Estão vendo Como vocês estão Estão notando Um belo Targa Um carro que Logo de cara Já nos diz Que é esportivo Só de olhar Para ele E com uma das coisas Mais incríveis Que existem Motor VTEC Primeiro vamos ver Esse VTEC Funcionando Esse é um dos melhores Sons do mundo O som do VTEC Depois dos 4.500 A coisa fica séria O CRX foi lançado Na década de 90 E ele substituiu Um grande clássico japonês Que é o Honda De mesmo nome O Honda CRX Ele é um hatch Eu usei esse primeiro CRX Um carro muito raro Aqui no Brasil Tem poucos exemplares Estou indo atrás De um deles Entre 1993 e 1995 Menos de 300 carros Chegaram ao Brasil Então é um carro Extremamente raro E Muitos outros exemplares Chegaram através De importação independente O mais legal desse carro É o ponto-ataco E você ouviu o som Desse VTEC Acertando o giro E o motor É outra diferença Nos Estados Unidos Ele era equipado Com motores De 1,5 litro E 1,6 litro Como é o caso desse aqui Com 125 cavalos E no Brasil Veio o motor VTi De 160 cavalos Aliás o VTi Nós já andamos No Civic VTi É o mesmo motor Daquele lá É um motor Extremamente girador E Como eu sempre digo Divertido Basicamente Suspensão independente Nas quatro rodas Freios a disco Nas quatro rodas E esse som Que é de série Eu sempre me empolgo Com o som Eu sempre me empolgo Com os esportivos japoneses Mas não tem como Não se empolgar Eles são carros Realmente feitos Para quem gosta de carro Para quem gosta De dirigir esportivamente Ergonomia muito boa Um carro que está Todo a mão Painel Aqui tem o que precisa O som está Aqui dentro Esse é mais um carro Daqueles Onde você Não liga o rádio Porque só para ouvir O VTi funcionando Já vale a diversão E praticamente Numa dirigibilidade Mais esportiva Na cidade Você acaba Nem usando A quarta marcha Última coisa Sobre o painel Eu falei da ergonomia Vocês veem aqui Facilmente Você encontra A melhor posição De guiar E nesse caso Ele tem aqui Algo que eu achei Bem legal Que são Esses comandos Aqui em cima Do painel E claro A possibilidade De dirigir Tendo aí O céu Como Paisagem Realmente É incrível Mais diversão VT É sempre diversão E voltaremos Também Com mais japoneses Por aqui Mais Carros japoneses Olha só isso É fantástico A gente se vê Então na próxima A bordo de Coisas bem legais Até mais Tchau, tchau 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 Tchau